Quem começa? Quem começa? É a WM contra Brunovski, atenção para a batalha Atenção para a batalha Brunovski começa Sou o DJ Pare de dar atenção para eles, pare de cair na batalha Atenção para a batalha Uou! 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 Eu queria fazer isso daqui, isso aqui é meu celular na lanterna É a massa, mano Parece a barrigada É, 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 é Eu queria gravar essa fita aqui O celular tá ali Acabou a luz, não proceder Ativa a visão noturna Vejo tudo, ninguém me vê Você vai perder, qual que é a situação Pra você, faça um ataque até uma boa construção Mas os monstros conta, conta são Porque cê sabe que nessa fita agora cê é vacilão Presta atenção Eu vou ter que falar Disturbo mental te ganham mesmo se tivesse TDA E não ia prestar atenção Na sua ideia, na sua métrica Mas você me sigue só da rétrica Então cê sabe que eu falo aqui com clô Bati e você se apanhou É o efeito retro Ó Não tem mais cala a boca parceiro Eu tô com a visão de uma luneta No presente meu passado Esse é o efeito borboleta Bate ase no Brasil Tem um furacão lá no Japão Bruno avis que você não tirou uma atenção Tá faltando a luz Não entendeu cê grita É só linha chilena Vem um raio, corta o pipa Faço a eletricidade Essa é a realidade Faço rima na naturalidade Que é de verdade Já você? Não Faço uma improvisação Sinceramente Você sabe que cê só pagou tijão Falou nada com nada Vou trazendo né irmão Se sua rima não é construída Não vai ter outra construção Aê barulho pra esse primeiro round Mano, tem uma galera legal aqui né Barulho pra esse primeiro round Seis abraços sejam injustos Porquê começou o barulho para os nós Aitmaria Barulho para a WM Gol 1 a 0 WM Tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Lembrando que quem ganha essa edição Tem vaga garantida no Santa Caso tiver que ganhar um pince Fica com a vaga Vou ganhar, hoje eu ganho Ah não, quem passar aqui já tem a vaga Tem que ficar com a vaga Tem que ficar com a vaga Porque eu já vi já tem que ser Ei Quem ganha essa batalha tem vaga garantida no Santa Ele acha que sim Ah Sinceramente Eu começo Se o papo sou freestyle Você sabe que cê não vai me vencer Porque se eu rimo Eu intercalo Se o papo é rima Eu embalo Parceiro Cê sabe que não dá pra você Bronovski olhando pra você Eu me pergunto meu parceiro Por que você tá rimando na disputa Desculpa O WM rima Nós não falha com a conduta Mas eu vou rimando Eu acho que você tá de peruca Esse cabelo é seu Cê nasceu com o cabelo verde Eu não sei né meu parceiro A rima que sem truque É com o cabelo verde Cê nasceu nos Vingadores Primeira vez que eu vejo que não tá forte Sabe que eu faço freestyle agora? Você é fraco Não faz nem o free Não é efeito borboleta No caso cê é fraco Seu efeito é o Caterpie Então Sabe que eu faço É tipo Efeito Caterpie Mas o seu caso não é Circunferência do raio John Caterpie Ae Cê sabe que eu vou te dizendo Agora é Cê é oriundo Porque na verdade é tipo John Cater Eu sou exterminador De vários mundos Cê tem que entender Sabe que eu faço agora Vou falando o caminho Meus versos são Pra resorcizar Meus demônios são fortes demais sozinho Cê não tem que entender Mano cê sabe que eu faço Essa é a peia Porque depois dessa batalha Vai ter um novo apóstolo Que sou eu 666 Ae mano ele fez esse segundo round Vocês ouviram se vocês é justos Porque começou barulho para WM Barulho para Brunovski Terceiro round Vocês podem ver o terceiro round Terceiro round Quem começa esse terceiro round Valendo a vaga para o Santa Cruz Cadê um vão Esse é de bandido hein WM começa Todo mundo quer um abraço Sabe de calma Tá geral rendido Bota a mão pro ar Porque esse bitch é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro ar Porque esse bitch é de bandido Tá geral rendido Psss 4222 mano É parece que tá muito alto Ae Não é John Carter meu parceiro Cê não entendeu Cê fica em coma Não é John Carter É John Jones Hoje cê beija a lona Você não entendeu A rima tem uns prêmios Se o papo não é John Jones Eu faço rima John Genius Ó Eu vou fazendo um então imagina Se eu chegasse aqui E invadisse a sua mente Sinceramente Essa fita aqui é muito fácil Porque você brilha e apaga Estrela decadente Tá ligado? Agora eu falo Um freestyle pra situação Pra você ficar sério Você queria ser o Xavier Invadir a mente Só que ficou conturbado Que cê não tem o seu cérebro Ae Cê não vai pegar Sabi não proceder Eu sou Goku Bujiren O mundo nos gira em torno de você Então cê tem que aprender Cê vai é se fuder Nessa fita eu faço meu R.A.P. Faz seu R.A.P. Mas não vai prevalecer Cê não ganha se quiser Vim falar até de D.B.Z. Infelizmente parceira Aqui cê mata a toca Rima na ponta da língua E o Gohan com o céu da boca Tá ligado? Sabe que eu faço freestyle de manhã É que meus mestres são dos soldados Ele falou vai pra luta Gohan Ae Cê não vai pegar Nessa cê é papo O meu mestre é o R.A.P. O seu é o Giraia Come sapo Não come sapo Meu parceiro A rima se esvai Infelizmente agora No pensamento você vai É gol vai Cê não entendeu Eu tenho gol Cê joga Pokémon Gol tem Não tem bom Pokémon Sabe que eu faço freestyle Tá ligado? Você é até perdido com o Waze Você queria ser até o Patrick Swayze Pra fazer isso cê vai ficar perdido na base Patrick Swayze na base Tô sem limite na base Fumei um base com a Taylor de Swift É de Swift Escutando Young Buda São só músicas pra Drift Sabe o que eu faço? Agora cê vai perder Porque você ficou sua vida no estojo Eu sou Tyday Creator Você é Taylor de Swift Eu olho só pra mim E eu acho que ela é um nojo Aê barulho pra esse terceiro round Sejam próximas sejam justos Porque começou o barulho para a WN Barulho para a Brunovski O que ela é um nojo Aê barulho pro Wizard